Salve seus lindos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Nesse vídeo vamos falar sobre a big atualização desse final de semana. Ah, pra quem não sabe, aqui é o Rick Boladão. Tamo junto, meu irmão. Até remer, se é louco. Eu sou brabo e ruim. Então chega de enrolar, vamos começar esse vídeo. Postar uma imagem do Majin Buu no Discord. Esse que vou por na tela é o Majin Buu Gordo. Eu acho que vai vir todos os Majin Buu no Passa Estelar, vai ser topzera. Vou debochar legal, não está? Ah, eu sou o Rick Boladão. Então, gás, comenta aí no vídeo pra dar aquele engajamento legal. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like gostoso. Caracolhos esses que tem que estar jogando aqui atrás do modo infinito. E ele ficou evidente desde esse exubício pro mesmo. Mas esse é o fim do vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto seus boca de janta. Não esqueça que é o Rick Boladão, meu pá, na sua mão. Estou brincando, amo vocês. Se puder, assista esses vídeos, quem vão aparecer aqui na tela final.